E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora para mais um vídeo de Final Fantasy XIII, parte 2. Galera, bora dar continuidade então aqui e tentar descobrir o que é este negócio que está aqui na nossa frente. Eu acho que esse negócio nunca apareceu para a gente, pelo menos não desse jeito. Eu acho, eu tenho uma suposição aqui, que provavelmente isso daí é um daqueles negócios lá de fenda temporal que a gente tem que resolver puzzle e tudo mais. Vamos ver se é isso mesmo. Eu imagino que seja isso, porque não tem muita coisa diferente até agora, né? Pelo menos não teve nenhuma coisa muito diferente até agora, a não ser, é claro, os puzzles. Então eu imagino que seja mais um puzzle que a gente tem que resolver. Eu acertei, mas é um puzzle diferente. Fenda temporal, os ponteiros do tempo. O mistério desta fenda temporal é conhecido como os ponteiros do tempo. Para resolver esta anomalia, você deve apagar todos os números dos cristais do relógio. Ok, eu tenho que apagar todos os números dos cristais do relógio. Entendi. Você pode escolher qualquer número para iniciar. Fique sobre o número do cristal e pressione A. Os dois ponteiros irão se mover e o cristal em que você estiver irá desaparecer. Começando do local onde você estiver, os ponteiros do relógio se irão se mover, caraca, os ponteiros do relógio se irão se mover em direções opostas e irão parar em posição de acordo com os números que desapareceu. Tá, começando a partir do local de onde eu escolhi, eles vão se mover em direções opostas e parar em posições de acordo com o número que desapareceu. Entendi. Mais ou menos, na real. Você agora pode escolher qual número do cristal apagar de uma das posições onde os ponteiros do relógio estão parados. Essas posições estarão marcadas com o círculo brilhante. Tá, agora eu vou poder escolher qual número do cristal apagar de uma das posições onde os ponteiros do relógio estão parados. Essas posições estarão marcadas com o círculo brilhante. Entendi, entendi, entendi. Pense com cuidado sobre onde os ponteiros do relógio irão parar quando escolher o número do cristal para apagar. Se os dois ponteiros do relógio pararem parar... Tá errado isso, né? Em posições onde não tenha número, você não terá como escolher e terá que selecionar repetir. Tá, então tem como falhar nisso daqui. Quando todos os números estiverem apagados, você poderá continuar para o portal da saída. Solucione a anomalia. Essa daqui tem tempo também? Tem tempo também. Tá, falou que tem número. Isso aqui é um 2? Eu acho que isso aqui é um 2, né? Deixa eu ver se eu entendi como é que faz. Tá, eu apertei isso daqui, aí ele andou 2 pra cá e o outro andou 2 pra lá. É isso? Se eu apertar isso daqui, ele vai andar e vai ficar no 1 e no 2. Exato. Então se eu apertar isso daqui, vai andar 2 pra lá e 2 pra lá. Vai parar no 1 e no 1. Se eu apertar isso daqui, ele vai parar no 1 aqui. Exato. Hum, entendi. Eu acho que eu entendi mais ou menos como é que funciona essa porra desse negócio do relógio. É meio confuso porque os números são meio feios, né? Que número é isso aqui, velho? É um coração isso aqui, velho? Ou é um 3? Eu acho que é um 3 na real. Deixa eu ver se é um 3. Ele vai parar lá no 2. Exato. Isso aqui é um 2, né? Se eu apertar esse 2 aqui, ele vai parar no 3, ok? Se eu apertar esse 3, ele vai parar naquele 2 que tá ali e no que tá apagado aqui embaixo. Vamos ver se é isso mesmo. Não, ele... Ah, tá certo. Ok, ele parou no 1. Se eu apertar no 1, vai parar no 2. Se eu apertar no 2, ele vai parar no outro 2. Ih, rapaz. Será que vai dar certo isso? Se eu apertar esse 2, ele vai parar... Ele vai parar no 3, exatamente. Ok. A gente não falhou. Eu não sei se tinha como falhar nesses dois aqui, velho. Parecia que não tinha nem como eu falhar porque eu não tava contando direito, tava dando tudo certo. Vamos ver se tem como falhar. Talvez esse daqui seja só um tutorial, né? Ok. Vamos começar por onde? Isso aqui é o quê? Um 4 isso? 1, 2, 3, 4. Exatamente, é um 4. Se eu apertar no 1, vai parar no 4 de novo. Se eu apertar esse 4, ele vai parar aqui no 2. E vai parar no outro 3, lá do outro lado. Se eu apertar esse 2, vai parar no 1. Se eu apertar esse 1, vai parar no 2. Se eu apertar esse 2, ele vai... Falhar. Falhou. Olha só. Que doideira. E olha, parece que muda as posições dos negócios. Nossa senhora. Tá, dessa vez não tem 2, 4. Dessa vez tem 3 agora. Apertar esse 3 aqui. Se eu apertar esse 1, ele vai parar no 2, tá aqui do lado. Se eu apertar esse 2, ele vai parar no... Ele vai falhar. Falhar. Nossa, já vai falhar já, velho. Caraca. Nossa, é muito mais difícil do que todos os outros que a gente fez até agora. Muito mais difícil. Será que o 4 tem que ser o último? Vou começar pelo 4 de novo. Ok. Agora eu vou começar pelo 1. Agora o 3 vai parar no 1 de novo. E no que não tem nada. Ok. Aí isso aqui vai parar no 3 e no 1. Aí se eu pegar o 1, vai parar no 3. O 3, ele vai parar nesse 1 aqui. E esse 1 aqui vai falhar. Então esse aqui tem que ser o último. Então eu tenho que fazer esse 1 aqui. Aí esse 3 aqui vai parar no 3. Aí esse 3 aqui vai parar naquele 1 lá. Esse 1 vai parar nesse 1 aqui. Ahá! Nice demais, velho. Dei sorte, eu acho, velho. Eu acho que eu dei sorte. Não tava pensando muito bem, não. Caraca, tem mais, velho. Jesus. Ainda bem que não tem como errar pra sempre, né? Vamos usar pelo 4. Nossa, tem um 5 agora, velho. What the fuck? Meu Deus. Eu vou apertar de qualquer jeito aqui. Vamos ver se dá certo. Vou apertar esse 1 aqui. Aí vai parar nesse 2. Esse 2 vai parar no 5. Não, não parou no 2. Vixe, Maria. Esse 2 vai parar no 1. Certo, certo. Esse 1 vai parar no 4. O 4 vai parar aqui e aqui. Já era, falhou, né? Não, não falhou, não. Ok. Esse 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro 5 vai dar 2. 4, 5. Vai parar aqui. Pega esse 5 aqui. Esse daqui vai parar 1, 2, 3, 4, 5. Mas esse daqui 1, 2... Ih, rapaz, já era. Droga, velho. No último. Esse aqui vai ser difícil, hein? Começar por esse 4 aqui. Beleza. Esse 5 vai parar 2, 4. Vai parar no outro 5. Deixa eu pegar ele, então. Vou fazer os 5 primeiro, porque senão vai dar ruim pra nós. Ih, rapaz. Já fiz errado porque era pra ter feito o 5 primeiro. Então, aqui vai cair no 5. Beleza. Esse 5 vai dar 2, 4, 5. Vai cair no 4. Esse 4 vai cair num 3. Esse 3 vai cair no outro 3. Esse 3 vai cair naquele 3 lá. Aquele 3 vai cair no 3 lá de cima. Ih, já deu errado, eu acho. Porque esse 5 aqui não vai cair nunca nele. É, já deu errado. Caraca, mano. Difícil demais, hein? Que isso. Roubadíssimo. Começar pelo 5 de novo. Caiu no 3. Esse 3... Ele vai cair nesse 5. Ok. Esse 5 vai cair. 2, 4. Vai cair lá no 3. 2, 4. Vai cair no outro 3. Nos dois 3, na verdade, né? Esse 3 cai no nada e... No nada. Então tem que ser o 5 mesmo. Esse 3 aqui, ele cai no 3 aqui, que não dá nada. E no 3 ali, que também não dá nada. Esse outro 3 cai no 5. Vamos pegar ele. Esse 5 vai dar 2. 4, 5. Vai cair no outro 5. Beleza. Esse 5 vai cair 2. 4, 5. 2, 4, 5. Vai cair no outro 4. Esse 4 vai dar 2. 4 vai cair no 2. 2, 4. Ok. Esse 2 vai cair no outro 4. Esse 4 vai cair no 3. E já era, né, velho? Não vai dar. Ai, que droga. Vai ficar faltando 1. Mano do céu, velho. Tem que fazer perfeito o bagulho. Eu não sei quais são os piores. Se é o 1 que é o pior ou se é o 5 que é o pior. Vou tirar no 5. Esse vai dar 5 também. Esse vai dar num 5 também. Caraca, tem muito 5 aqui, velho. Esse daqui vai dar... Na verdade só dá pra pegar esse, né? 2, 4. Vai cair num 2 e num 4. Não, só no 2. E já era. Aqui vai dar 2 pra cá. 2 pra lá. E não vai pegar em nada. Que merda, hein? É, não dá pra fazer sem pensar, não. Vamos pegar esse 5. Tá. Agora, vamos pegar esse 1. Agora tem menos número grande. Esse 3 vai cair no 2. O outro vai cair no 2 também. Acho que eu vou pegar esse 3 mesmo. Aí esse 2 vai cair num 4. Deixa eu pegar ele. Esse 4 vai dar 2. Esse 4 vai cair num 2. Esse aqui vai cair num nada. Tá. Esse 2... Falhou. Consegui! Consegui! Yes! Oh, meu Deus! Caralho, espero que nunca mais venha esse daqui, velho. Pra gente solucionar. Porque, meu Deus do céu, eu sofri muito. Cara, como eu sofri. Eu tô há muito tempo aqui, galera. Mas muito tempo mesmo. Uh, acabou. É. Nós subimos para o rosto e vimos o paradoxo. Foi o mesmo paradoxo. O mesmo antigo que o Yule tinha abandonado no vazio há muito tempo. O Siris distoriu a timeline para salvar a cidade. Talvez. Mas eu tenho que perguntar... O que foi através da sua mente quando ela prefere um tipo de ato? Ela sabia como sua intervenção mudaria as coisas? Ela olhou para o futuro? Ela conseguiu ver as consequências do que ela fez? Agora é aquele negócio. Eu não sei exatamente para onde a gente tem que ir. Eu sei que a gente liberou um fragmento aqui. A gente tem 4 de 6 fragmentos aqui nessa área. Book of Avalon. Palavras da Vidente. Escutar e conhecer o segredo das palavras dos Farsi. Apenas aquele abençoado com o caos da deusa pode viajar pelos portais do tempo. Mesmo um Farsi, com todo o seu poder, não pode se encantar com essa bênção e se virar contra a deusa. A proteção da deusa é praticamente absoluta. Entendi. Inclusive, eu acho que dá para a gente melhorar nossos personagens. Vamos ver quanto de experiência que a gente tem. Porque a gente fez algumas missões, né? Temos 7 mil. Bastante coisa até. Melhorar aqui da nossa queridíssima Vanille. Vanille não! Da Sarah. Por que eu estou com Vanille na cabeça? Sei lá, velho. Eu vi o cabelo dela rosa, né? Pensei na Vanille. Vamos lá. 2 mil. 1.700. E é isso. Achei que a gente ia ganhar algum ponto de Cristalion ou algo do tipo. Acabou que a gente não ganhou nada. Tudo bem. Faz parte. Melhorar aqui. Farsi. Quando o Noil tiver que usar Ravager, pelo menos o Ravager dele vai estar num level bem alto, né? Não que já esteja no máximo que eu gostaria. Mas quando ele precisar usar, ele já vai estar num level pelo menos um pouquinho maior. E galera, eu vou procurar se tem alguma coisa mais para a gente fazer aqui. E aí a gente volta. Qualquer coisa a gente já volta lá no Historial Crux, indo para a próxima área, certo? E é isso. Galera, olha o que eu achei aqui. Tipo, eu acabei de falar que eu ia voltar e aí eu decidi vir ver aqui porque eu tinha visto um negocinho. E não, 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 não era isso que eu queria fazer. Droga. É sempre o botão errado que eu aperto. Vamos lá, Mogul. Eu acho que eu sei o que é aquilo dali, velho. É o relógio da menina. Será que ele pegou? Nossa, ataquei muito errado, velho. Meu Deus do céu. Ah, ele pegou. Eu ataquei certo. Nossa, a perspectiva estava horrível. Outdoor Watch. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos continuar procurando alguma coisa aqui para a gente fazer. Qualquer coisa, daqui a pouco eu volto. Bom, galera, dei uma boa olhada aqui. Não achei mais nada, pelo menos não agora para fazer. Talvez tenha mais coisas no futuro para a gente fazer, porque ainda faltam dois fragmentos, né? Talvez tenha procurado mal também. E, sinceramente, eu dei uma boa olhada, velho. Mas vai que eu posso ter esquecido de olhar em algum lugar, ou perdido alguma informação. Enfim, não sei. Então, já que a gente já olhou tudo ali, vamos vir aqui. Porque a gente acabou de pegar o relógio da menininha, né? Ou seja, uma das missões já vai estar completa. Se eu não me engano, tem mais uma coisa que dá para a gente pegar aqui. Mas eu acho que a gente já pegou no outro mapa. Então, não sei como é que vai ser exatamente, né? Eu acho que já vai estar pego, porque eu já peguei na outra linha do tempo, né? Assim como todas as outras bolinhas já estavam pegas. Essa daí também já deve estar pega também. Mas, qualquer coisa, pega ou pega, pego... Enfim, sei lá, vocês entenderam, né? O que eu estou querendo dizer. Vamos só pelo menos entregar o relógio para a menina lá. Nossa, a gente voltou muito longe. Espera aí, eu vou ir andando até lá e no caminho a gente vai vendo se tem mais alguma coisa para pegar aqui. Ok, galera, vamos entregar a quest aqui para a menininha do relógio. Você encontrou minha camisa? Uau! Isso é... Isso é realmente isso? Ele estava longe, hein? Como é isso mesmo possível? Ele estava no meio de um lugar gigantesco. Parece que a data está errada um pouco, né? Mas, maravilhamente, além disso, tudo mais parece intacto. Quando eu ajusto a data, vai ser tão bom como o novo. O restaurante realmente significou quando ele disse que essa camisa ia durar por mais de 10 mil anos. Eu pensei que ele estava brincando então, mas agora eu tenho certeza de que ele estava dizendo a verdade. Estava só 100 anos no futuro. Estava em um pequeno barco chamado Lenora's Garage, na cidade de New Bodham. Você realmente sabe como fazer as coisas ao final. Você deve ver quando você tiver uma chance. É apenas sobre a minha barca favorita no Pulse. Estava sempre caindo por as coisas. O que? Eu já conversei com você. Já, já conversei sim. Aqui em cima tem um item que a gente não conseguia pegar e eu tinha ficado muito bom. A gente não conseguia pegar de jeito nenhum. Então, vamos lá pegar ele agora. Que aí a gente já resolve um problema. E vindo para cá, galera... Não, 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 não. Não era para fazer isso, Mogul. Não, vou sempre apertar o botão errado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem, vem, vem. Para de reclamar. Meu Deus, a voz dele bugou. E aí, carinha, como é que você está? São apenas um excavador. Ah, é o que você está fazendo. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Que aí? Bem feito! Eu não tinha percebido que estava sempre escrito assim. Eu acho que não estava sempre escrito assim. Eu acho que nas outras vezes estava certo, mas agora está errado. Obrigado por encontrar minha watch. Vocês dois eram meus heróis. Parece que eu nunca deixei o fim do vale. Vocês são amigos do diretor, certo? Não deixe-me... Recordação do destino. Innocent Sacritive Spear. Notícias últimas da oficina Lenora. As modificações que fazemos em relógios os deixam praticamente indestrutíveis. Tudo começou quando Snow nos pediu para personalizar um relógio para ele, com a garantia de que poderia aguentar absolutamente qualquer coisa que jogasse nele. Não sei porque ele queria experimentar e destruir seu próprio relógio, mas os clientes sabem o que fazem, eu acho. Além disso, a forma que Snow anda por aí, como um berremote com a cabeça cortada, se presume que deveria se preocupar mais com ele mesmo do que com seu relógio. Pessoas que se deixam... Que se queixaram sobre a forma como os modelos anteriores pareciam estão... Então trouxe... Na verdade, pessoas se queixaram, não que se queixaram. Se queixaram sobre a forma como os modelos anteriores pareciam. Então trouxe meu amigo Yuji para embelezar o design. Se alguém conhece a moda, esse é o Yuji. Entendi, cara. Realmente estava pensando. Será que foi o loirinho que construiu o relógio? Aparentemente foi o loirinho mesmo. Mirror of Atropos. Fragmento. Encontre as três estrelas cadentes. Enches Massif 1XAF. O pesquisador da Academia Lester está muito interessado nos relatórios de três estrelas cadentes e adoraria saber como caíram na Terra. Se você ajudar, também pode descobrir mais sobre os mistérios. Ah, isso aqui é uma missão. Encontro o velho modelo de bateria. Ah, essa aqui é essa aqui. Tem mais coisa aqui? Tem mais coisa aqui. Recordação do destino. Novo. Novidade da Nelora's Garage. Esta nova coluna, escrita pela sua negociadora favorita de sucatas e engenhocas, apresenta para os iniciantes, os prós e contras de máquinas de todos os tipos. O cristal usado dentro do antigo Oracle Drive é um material realmente incrível. Ele ressoa com os pensamentos de pessoas próximas e o constrói em sua estrutura atômica. Tem mais. Se você injetar energia dentro do cristal, você pode congelar a estrutura no lugar. Você pode congelar a estrutura no lugar. Então, se você pensar em algo realmente difícil e depois executar uma corrente de energia através da estrutura cristalina, você pode prender as imagens que estavam dentro da sua cabeça. Os cientistas ainda descobriram como datar as gravações. Caraca! Isso se acontece quando vocêふu e petits se irees pelo apoio. São calas! Eu preciso obtido a bateria dos terminal modelos da older. Estou convidado a pagar o que precisar! Tem dez anos que foram terminando a produzida para a flutura do seventeen. Sem dúvida que as partes são tão difíceis de encontrar. Uns rubis da tristeza, que a gente pode conversar, mas eles estão inacessíveis por enquanto. Então, eu não sei o que eu tenho que fazer para ficarem acessíveis. Talvez ganhar uma permissão aqui de um dos dois. Ok, aparentemente não. As pessoas lutando contra os outros em um momento como esse é simplesmente estúpido. Mas nós não podemos... Havia completado mais uma quest, mas aparentemente não completamos. Completamos só da menininha do relógio. E talvez alguma daquelas bolas vermelhas tenha descido para a gente pegar as quests com ela. Eu vou dar uma olhadinha. Qualquer coisa, se não tiver nada nelas, a gente volta já para a Historicrux. E vamos para uma outra região para a gente completar mais uma quest. Vamos lá, galera. Então... Já fiz tudo aqui em Anchas Massif que dava para fazer. Realmente, o último fragmento que falta é daquele maluco lá. Não tem mais nada. As bolas vermelhas eu não consegui conversar com elas. Vim aqui em Oerba também para a gente ver se dava para fazer alguma coisa. Mas, aparentemente, não dá para a gente fazer nada mesmo. Vai ficar faltando esse fragmento por enquanto. Aqui a gente já completou no Augusta Tower. E vamos aqui para a Anchas Massif. Aquele lá que a gente já completou o Paradoxo, né? Para ver. Porque é o último lugar que falta para mim ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer. A gente não pegou nenhum fragmento dessa região. Tem um IC para a gente derrotar aqui que eu não consegui derrotar. Vou tentar fazer a batalha de novo para ver se a gente já consegue fazer. Eu acho que ainda não conseguimos. Mas não custa nada tentar. E depois disso, o que eu vou fazer? Não sei ainda, na real, o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou terminar o vídeo depois que eu olhar essa parte aqui, velho. Porque não tem muito mais coisa para a gente fazer. Aí depois eu já vou direto para a história principal. Então eu vou... Como é que fala? Vou dar uma olhadinha aqui. Vamos completar alguma coisa se tiver para completar. E aí de volta quando eu achar alguma coisa para a gente fazer. Porque eu realmente não sei o que tem para a gente fazer aqui. Deixa eu já aproveitar e conversar com esse cara. Então você foi capaz de obter dois desses minerais misteriosos. As cores passaram a cruz. Eu só consegui dois por enquanto. Falta mais um, cara. Então vamos procurar aí. Vamos procurar para ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer. Então, galera. Eu tinha até esquecido. Lembra daquele item que a gente tentou pegar 300 vezes com o Chocobo e tudo mais? Eu achei que tinha que pegar com o Chocobo, mas na real não tinha que pegar com o Chocobo. Então. Vamos tentar pegar ele aqui. Tentando mirar bem em cima dele, mas na real parece que não dá. Mas se eu tacar perto ele já pega, né? Está bem longe na real. Ah, ele pegou. Ok. Deu certo. Old Battery. Nossa! É a bateria daquele cara, velho. Nossa, que droga. É a bateria daquele cara. A gente vai ter que ir lá. Nossa, a gente vai ter que voltar lá para pegar e entregar a bateria para ele. Aquele cara ali é o que está pedindo os cristais para a gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer a batalha que tem aqui contra o IC. Vou tentar. Se eu não conseguir, eu já vou direto lá entregar a bateria para o outro maluco. E aí depois a gente termina o vídeo. Porque realmente não tem mais nada para a gente fazer. Certo? Olha o que eu achei aqui, galera. E sabe como que eu achei esse item? Ouvindo o barulho dele. Vocês acreditam numa porra dessa? Eu acho que ele pega aqui, né? Cara, eu realmente... O Mogul não me avisou desse item. Eu ouvi ele. Emerald Crystal. Nossa, será que é o cristal que o cara está querendo? Será que é o cristal que o cara está querendo? Nossa, que cagada, velho. Eu realmente não tinha visto isso da primeira vez que eu passei daqui. Inventário. Cristais de mon... Materiais... Enfeite... Acho que é itens especi... Não, não é. É itens-chave. Um cristal misterioso de uma floresta escura. Emerald Crystal. Holding Cell. Deixa eu ver. Onyx Crystal. Ivory Crystal. Exatamente. É o cristal que o cara estava querendo. Nossa, que cagada, hein, velho. Será que tem mais? Será que nos outros mapas também tem? Nossa senhora. Não queria fazer essa batalha. Acho que dá para correr. Corre, menino! Não dá para correr, não. Então é melhor bater nele, porque a gente ganha um pouquinho de tempo com isso, né? A gente ganha haste. Não fiz a batalha ainda. Eu estou indo para a batalha, então... Ah, apesar de que eu não preciso mais cortar, né? Eu não sei o quanto tempo que tem esse vídeo, porque já está com uma hora e três de gravação aqui. Espero que ele não tenha batido muito tempo ainda. Porque a gente tem coisa para fazer ainda nesse vídeo, então... E, cara, inclusive daqui a pouco eu tenho que fazer live, velho. Se vocês não estão me acompanhando lá na... Naquele site roxinho, por favor, me acompanhem, galera. Isso vai ser muito importante para mim. Imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui provavelmente já está me acompanhando, mas caso você ainda não esteja acompanhando, né? Por favor, me acompanhem. Ó, e eu queria mostrar para vocês... Esse lugar aqui está fechado, e no... Ianchas Massif, que está com o eclipse, esse local aqui tem uma bola vermelha lá dentro. Uma... Um rubi da tristeza, né? Bom, eu imagino que não tenha mais nada para a gente pegar de diferente aqui. Vou subir ali, vou tentar fazer a batalha. Se não der certo, eu vou... Ir direto para... Para entregar as missões, certo, galera? Aí a gente volta. Ok, carinha, receba o meu cristalzinho. O cristalzinho. O cristalzinho? Eu posso ver eles? Estas são as coisas caíram do céu. E eu só posso pensar em uma explanação para o que eles são. Não é uma explanação científica, mas não é uma explanação científica. Então isso aí dá para colocar no Oracle Drive? Então isso aí dá para colocar no Oracle Drive? Só se acontece que eles misturam as cores dos cristais em um T. Isso não pode ser uma coincidência de alguma forma. Os cristais são os seus para manter. O povo dos tempos antigos acredita que as orações dos Ceres tinham poderes de proteção. Isso é o seu dono para você do passado. Ele me deu porque isso pode me proteger, né? Isso é bom. É bonitinho da parte dele. Mirror of Atropos. O livro de Haeri. Haeri. Essa é uma profecia contada por Atropos, Mensageiros dos Céus. A décima terceira arca é a fortaleza que protege os domínios celestiais. Ah, a décima terceira arca. Isso daí, velho, é referência ao primeiro Final Fantasy. Porque tinha uma das arcas dentro de Cocoon. Porém, não era para proteger Cocoon. Era para destruir Cocoon, né? Enfim. Quando os heróis se juntaram em Pulse para a batalha na guerra, essa deverá ser sua fortaleza. Saiba agora que a arca será a salvação de todos os filhos do Pulse. Entendi. A arca que estava dentro de Cocoon basicamente foi a salvação dos caras de Pulse, né? Agora vamos entregar a próxima missão que é a bateria do cara lá. E aí daqui a pouco eu volto de novo. No passado. Isso não pode ser. Isso é horrível. Posso esperar um minuto para ouvir minhas ramblinhas? Nós acolhamos uma tableta de pedaço, só para ter ela rompido em pedaços por alguns monstros. Nós ainda não havíamos decifrado as impressões ainda. Nós pensávamos que tínhamos o descobrimento de uma vida. Mas agora esse sonho se tornou a dor. Literalmente. Eu daria o meu lado direito e mais para voltar em tempo e retirá-lo antes de ser amigado. O que é isso? 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 É a história de um antigo antigo. Procurem algumas legendas, o povo de Cocoon e o povo que vivia nos Pulse muitos anos, nas próprias ancestras. Você pode imaginar as pessoas de dois different worlds relacionadas ao sangue? Mas na verdade os que veem uma palavra de Pulse era muito similar a nós, então a legenda não pode ser tão longe e absurda que alguns pensam. Eu acho que finalmente finalmente encontramos um peço para um puzzle bem importante! O puzzle de nossa história, nosso background, nossa evolução! Ok, ganhei mais alguma coisa E aí, carinha, você tem alguma missão pra mim também? Não, você não tem Ok, galera, já fizemos mais uma missão Vamos ver se mais alguém tem alguma missão aqui pra mim Ok, não Você também não tem nada pra mim Aquele cara ali é o cara que me deu a outra missão, né? Bom, vamos voltar só quando eu tiver alguma coisa importante É isso aí É isso aí Encontrei Encontrei Entendi Ok Ok Que bonitinho Ele pediu pra gente ajudar as pessoas Legal, galera Bom, acho que a gente já meio que completou Ok Ok Essa busiquinha tá muito bonitinha também Mas a gente vai ter que sair daqui Vamos para o Story O'Crux Aqui no Story O'Crux a gente vai ver que nós completamos tudo de Yanchas Massif Falta um fragmento aqui em Oerba E aqui faltam dois Inclusive eu esqueci de comentar pra vocês Eu acho Mas eu quase Eu tô quase conseguindo derrotar o O IC que tem aqui Só que ele tem quase um milhão de vida Ele tem quase Ele tem uns 790 mil de vida Alguma coisa assim 890 mil de vida Alguma coisa assim Não lembro quanto é Mas ele tem muita vida Ele até A gente até tá conseguindo aguentar bastante dano dele Mas eu acho que a gente precisa dar mais alguns upgrades E a gente volta aqui E a gente consegue derrotar ele bem de boas Talvez até já desse pra derrotar Se eu gastasse mais poções E mais itens de remoção de coisa Mas eu acho que por enquanto Vale mais a pena a gente continuar no próximo episódio Aqui pelo Archile Step Que é a missão principal Que tem 12 fragmentos Caraca A gente vai demorar bastante pra terminar essa missão Mas por enquanto a gente vai salvar aqui Vamos continuar no próximo episódio Esse episódio aqui Tá com uma hora e meia de gravação Praticamente Espero realmente que não Que não fique com isso Na hora que eu fizer os cortes Porque tem muito corte pra gente fazer E é isso galera Muito obrigado Valeu, falou Espero você na próxima E fui